E já em dose dupla, né? Com certeza! A gente vai adotar por aqui, mostrando também essa coleção linda. E, gente, eu tô encantada com esse vestido, amiga. Fala sério, renda tá com tudo, né, amiga? Nossa, e é uma renda toda bordada. Tiago vai aproximar pra vocês verem o que a gente tá falando. Tem essa textura, um alto relevo, gente. Tá chique, né, amiga? Muito romântico, né? Pra quem gosta desse estilo mais romântico, mais feminino, tá com tudo a renda e é forrado também, né, amiga? Sim. E olha, gente, quanto tecido tem aqui. O caimento tá incrível, não é? Tá... Perfeito. E o bacana é que a gente tem cores que são mega tendências. O baby blue, você já sabe, cores candies. Olha esse rosinha. Cada uma com uma cor favorita. Você com azul, eu com rosa, né, amiga? Exatamente. A nossa Barbie de rosa sempre, né, gente? E eu no azul e verde, vocês sabem que são as minhas cores favoritas. Arrasou. E tem outras cores também, né? Tem outras cores também, indíssimas. Lembrando que começa a partir do M esse daqui, né? Sim. Mas, ó, gente, nós duas estamos vestindo e tá super bacana, né? Gente, vim com a Lara e maravilha! Oi, gente! Ai, gente, amo, amo, amo. Quando eu sei que Lara estará, eu já fico super feliz. Ai, é um prazer. Estar em eventos com você. Gente, ó, e hoje é um dia super especial. Porque, assim, collab, tá? Collab de Lara e com a Estela, né, amiga? É, uma parceria, assim, maravilhosa. Eu fiquei, assim, muito agradecida pela oportunidade. Eu sei que vocês vão se apaixonar. Gente, não há dúvidas. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas depois vocês entrem no Instagram da Lara, no Instagram da Estrelas, pra vocês verem a coleção inteira, porque ela tá muito... Miga, é incrível, né? A gente buscou, assim, as tendências, as cores, os momentos, as flores, que são super em alta. Nossa, isso que eu ia falar é mega tendência, né, amiga? E, assim, a gente presou muito na sofisticação, elegância, pro final do ano, casamento, perfeito, né, amiga? Nossa, eu tô apaixonada. E, ó, vocês vão ver aí nos stores que tem look pra todas as ocasiões. Como a gente tava falando, tem look pra todos os gostos. Pra todos os gostos. Inclusive em cores, hein, Lari? As cores, né? Estão lindas. O rosa blush, gente. Rosé gold, o fucsia, o azul. As cores estão, assim, incríveis. Eu sei que vocês vão amar. Não, nós já amamos, né, amiga? E aí, ó, gente, a gente tá apaixonada porque... Vamos movimentar, meninas? Muito tecido. Muito tecido, gente. Sério, eu tô chocada. Sem falar que vocês viram que capricho. Aqui, ó, a gente tem o lurex no prata. No da Lari, ele veio no douradinho. Olha as nuances, gente. Coloquei um cintinho também, que é uma opção. Olha, gente, uma ótima opção agora pras festas de final de ano. Tá chegando aí Natal, Réveillon, né? E o bacana é que são muitas cores. Então, assim, você que não quer passar o Réveillon de branco, olha só, gente. As opções. Muitas opções pra vocês arrasarem. Então, assim, a gente tá chocada. Eu tenho certeza que vocês vão ficar chocadas aí também. Quando eu falo pra vocês que Estrelas arrasou nessa collab, com o Lari Balzac. Gente, acreditem em mim. Vem pertinho. Vem pertinho que você tem que ver todos os detalhes pra entender o que eu tô falando. A gente tem lese 100% algodão. Só que, gente, não é qualquer lese, tá? Ela é toda em alto relevo. Ela é mais encorpada. Sabe a cara da riqueza, amiga? Eu amei esse decote V. Olha essas manguinhas princesas. Que graça. Elas são bufantezinhas com elástico. Então dá pra regular a altura. Não vieram forradas. O que traz muito frescor ao vestido. E olha essa cintura marcadinha com esse detalhe. Olha essa finalização, gente. Fala pra mim se não tá um encanto. Olha as costas pra vocês verem que o caimento tá impecável. Tá vendo? O fechamento é no zíper. A gente tem um barrado todo lindo, gente. Olha só. Todo arredondado. Isso aqui, gente, é um capricho a mais que traz elegância, agrega valor ao look. Eu amei. São várias cores pra vocês arrasarem. Muito bom dia, pessoal. Iniciando Provador Fashion aqui na Estrelas. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma collab linda com a Lari Valzac. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela também. E já começando com esse vestido aqui que é lançamento, tá? Vestido Rebeca. Ele começa a partir do M. Ele veste super bem. Tem outras tonalidades também. É forrado. E a renda transmite muito romantismo, feminilidade. E é perfeito pra você usar durante o verão. Tem cinto faixa também que acompanha na peça. se você quiser usar sem também não tem problema. Com uma rasteira, com um tênis branco o resultado fica incrível. Pessoal, estou aqui com a Lari responsável por essa collab incrível, né amiga? Ai, está lindo, né amiga? Um look mais lindo do que o outro. E a Lari, acho que foi a primeira parceira, né? Da Estrelas. Foi, sim. Foi a primeira parceira da Estrelas. Assim, pra mim é muito gratificante. É uma honra. E ter essa oportunidade de participar dessa collab. A gente preparou tudo com muito amor, muito carinho. E tá... O look tá incrível. Olha esse look. Eu já falei que esse look é que eu já quero pro final do ano, pro Natal, né amiga? Pro final do ano, pra festa, pra festa. Perfeito. E esse que eu estou usando também é da coleção. Acompanhe todos que a gente vai postar hoje que tem o dedinho da Lari e o dedinho da Maria também. E agora venho mostrar pra vocês o vestido Priscila. incrível. Ele vai do P ao GG e ele tem várias tonalidades de cores diferentes pra vocês arrasarem no final de ano. Eu estou com esse daqui na tonalidade do azul com fios de lurex no prata. Ele fica incrível. Extremamente feminino e delicado. Mais informações, gente, eu tô deixando aqui embaixo. Lembrando que a Estrelas vende no atacado. Esse é o vestido carima. Ele vai do M ao extra, tá gente? Ele é um conjunto incrível. Ele tem esse tubinho na parte de baixo que é um tubinho que não envelopa. Tem meia manguinha e acompanha esse cardigan em tule com floral que fica incrível. Esse daqui é da Estrelas Fashion, tá gente? Estrelas Fashion tem sempre looks modernos e estilosos. Mais um look da Estrelas Moda pra vocês. E eu estou com esse daqui com uma tendência que vem super forte pro verão 2025 que são esses cintos corda. Eles têm tudo a ver com o verão 2025, com esses detalhes. Você pode usar com uma rasteira também. Eu estou na tonalidade do preto com esse bordado no floral que está incrível. Eu estou usando a numeração P dele, tá? Mas tem outros tamanhos e outras opções de cores também. Amigas, já cheguei aqui na Estrelas Modas com o meu vestido maravilhoso dessa collab que está incrível. Olhem só. Não tive tempo de aparecer antes porque, gente, já cheguei divulgando as revendedoras de varejo pra vocês, tá? E olhem a perfeição desse modelinho lança hoje, gente. Já está disponível pra vocês realizarem as compras. Lembrando que a Estrelas Modas trabalha com atacado em Via Prata do Brasil e tem a loja física aqui na região do Brás. Amigas, olhem só quem está aqui no evento comigo, a minha mãe. E esse vestido é em homenagem a ela, a Priscila, gente. Perfeito. Ela está no Fucsia que foi o que eu usei no Fashion Date. Eu estou no Rose Gold. Ela colocou um cintinho também. Olhem que lindo, gente. Perfeito demais. Então, já está disponível pra compra, tá? Corre aqui pra Estrelas Modas. Amigas, olhem só. Eu estou com essas maravilhosas. Estão com variantes de cores. Olhem que perfeição. A da B é um rosa blush mais clarinho, com fluidez. O meu é Rose Gold. O da Thaís é um azulzinho perfeito, né? Já estão disponíveis pra compra na Estrelas Modas. Então, entre em contato porque vai esgotar rapidinho. É, aviso, amigas, correndo. esgotar rapidinho. Como eu sempre falo, não adianta chorar pelo lookinho não comprado. É verdade. Eu aconselho. Gente, estou aqui novamente com a minha mãe pra mostrar pra vocês o vestido Kiraz. Olhem só as cores, as estampas estão perfeitas. Eu estou vestindo o M. Ele tem esse detalhe na cintura lindo, ou demais. Já corre, já garantiu. Vestido Kiraz que vai chegar na loja segunda-feira. Então, acompanhem. Olhem só que perfeição. Possui variedade de estampas pra vocês, tá? O rosa, o rosa blush está super em alta. Mostrei aqui o longo na minha mãe azul perfeito, né? A Thaís também está com outro. Lindo demais. Eu sei que vocês vão se apaixonar. Então, fiquem ligadinhas. Já chame as vendedoras aí. Amigas, e pra você que ainda não é revendedora da Estrelas Modas, vou deixar o Instagram aqui e lá no perfil vocês vão encontrar o link dos grupos, do catálogo e das vendedoras aqui da loja. Lembrando que a Estrelas Modas trabalha com fabricação própria, envia pra todo o Brasil, envio a partir de seis peças na loja, a partir de três. E eu também indiquei as revendedoras no varejo pra vocês, tá? As revendedoras, as assessoras. Então, vamos lá garantir lookinhos maravilhosos pro final do ano. E já em dose dupla, né? Tá? Com certeza. tá maravilhosa estar por aqui mostrando também essa coleção linda. E, gente, eu tô encantada com esse vestido, amiga. Fala sério, renda tá com tudo, né, amiga? Nossa, e é uma renda toda bordada. Tiago vai aproximar pra vocês verem o que a gente tá falando. Tem essa textura, um alto relevo, gente. Tá chique, né, amiga? Muito romântico, né? Pra quem gosta desse estilo mais romântico, mais feminino, tá com tudo. A renda é forrado também, né, amiga? Sim. E olha, gente, quanto tecido tem aqui. O caimento tá incrível, não é? Tá... Perfeito. E o bacana é que a gente tem cores que são mega tendências. O baby blue, você já sabe, cores candies. Olha esse rosinha. Cada uma com uma cor favorita. Você com azul ou com rosa, né, amiga? Exatamente. A nossa Barbie de rosa sempre, né, gente? E eu no azul e verde, vocês sabem que são as minhas cores favoritas. Arrasou. E tem outras cores também, né? Tem outras cores também, lindíssimas. Lembrando que começa a partir do M esse daqui, né? Sim. Mas, ó, gente, nós duas estamos vestindo e tá super bacana, né? Gente, vim com a Lari maravilhosa! Oi, gente! Ai, gente, amo, amo, amo. Quando sei que Lari estará, eu já fico super feliz. Ai, é um prazer. Feliz estar em eventos com você. Gente, ó, e hoje é um dia super especial, porque, assim, colab, tá? Colab de Lari com a Estrelas, né, amiga? É, uma parceria, assim, maravilhosa. Eu fiquei, assim, muito agradecida pela oportunidade. Eu sei que vocês vão se apaixonar. Gente, não há dúvidas. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas depois vocês entrem no Instagram da Lari, no Instagram da Estrelas, pra vocês verem a coleção inteira, porque ela tá muito... Tá incrível, né? Su! A gente buscou, assim, as tendências, as cores, os momentos, as flores, que são super em alta. Nossa, isso que eu ia falar é mega tendência, né, amiga? E, assim, a gente prezou muito na sofisticação, elegância, pro final do ano, casamento, perfeito, né, amiga? Nossa, eu tô apaixonada. E, ó, vocês vão ver aí nos stores que tem look pra todas as ocasiões.